Agora vamos à prestação de serviços. Temos uma grave denúncia direto de Ilhéus. É a dona Solange que está sofrendo com o descaso das autoridades com os buracos. Diretamente para Ilhéus, o nosso jornal pergunta. É isso mesmo, dona Solange? Primeiro lugar, boa tarde, Hebe. E a pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra. Vixe, a platreia. É sim. É isso mesmo que estava acontecendo na minha cidade. Linda, 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 linda. Vixe, maravilhosa. Mas, Dona Solange, além dos buracos, tem outros problemas por aí, como o lixo, não é? Sim, mas o lixo agora já está bem melhor. Graças a Deus. Porque, 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 porque. Porque o prefeito já está, he he he, vixe, he he, recolhendo o lixo. Dona Sorcejo Desculpe Faça um resumo do seu protesto Pode falar mesmo Fale, fale, o que a senhora quiser Olha, eu acho essas pessoas Que já estavam A prefeitura Vixe, foi, foi Foi, foi, foi Foi eleito de novo Gente, eu acho melhor Quem votou, pensar bastante Com quem você deu seu voto Porque um país desse rico Maravilhoso, tanto desemprego Tanto que eles querem Estudar, entendeu Na minha cidade, linda maravilhosa Que o Miguel Zé Que tá pensando lá É verba, gente Que não tem De tudo, né Dona Solange De emprego, principalmente Entendeu Eu acho que ele deve A tua cabeça é bastante no lugar E Prazer Pra, 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 pra Pra, 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 pra Pra, 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 pra Pra, pra, pra Pra, 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 pra A cidade linda, maravilhosa Como o Miguel Zé Enche de tutu, 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 tutu 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 De tutu turista Ai, eu pensei que era tutu de feijão Hoje tu tem que ir de benção, né Obrigada, Dona Solange